Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Forbes divulga os melhores bancos do Brasil. Vamos ver se a gente concorda com essa relação que a Forbes fez? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bom dia a todos do canal de crédito, Alta Renda, do Leandro Vieira. Meu nome é Marco Soares, há pouco tempo eu tive o prazer de conhecer o canal e assim colocar em prática as dicas que o Leandro passa. Realmente não tem nenhuma fórmula mágica, é você ir seguindo e aprendendo, se educando também financeiramente, porque nada é fácil. Aqui conquistas, antes eu tinha apenas esses dois cartões, né? E agora, graças a Deus, passei por aqui. Consegui a minha última conquista recente, foi a conta select do Unique, Mastercard Black e esses cartões. Recomendo muito, Leandro, um grande abraço, muito obrigado por tudo aí, sucesso, viu? Gente, nessa última terça-feira, a revista dos Estados Unidos, Forbes, selecionou e divulgou os 10 melhores bancos do Brasil. A seleção faz parte do relatório World Best Banks 2021, que avalia a satisfação dos clientes de 28 países. Saiba aqui os bancos e suas posições. Esse levantamento é da empresa alemã de estatística. Mais de 500 bancos foram analisados. Segundo a revista, o relatório não avalia balanços e declarações de lucros e perdas, como é realizado com os 100 maiores bancos de capital, abertos dos Estados Unidos. O relatório pesquisa a opinião de cerca de 43 mil clientes no mundo inteiro sobre os seus relacionamentos com os bancos. Com isso, são levadas em considerações a satisfação geral em confiança, taxas, serviços digitais e consultoria financeira das instituições. Veja então a lista dos melhores bancos do Brasil. O Nubank aparece no topo, em seguida o Banco Inter, o C6 Bank logo atrás, o PagSeguro, Neon, Next, Sicredi, Itaú, Banco BMG, Caixa Econômica, Santander Bradesco, Banco Original, Sicobi e Banrisu. Essa é a classificação que aparece os bancos aí. Essa é a terceira vez consecutiva que o Nubank é o mais bem avaliado no Brasil. Desde o início da publicação do ranking da Forbes em 2019, a empresa sempre figurou entre os melhores do mundo e lidera a lista dos melhores do país. Outros dois bancos brasileiros que completam o apoio são o Banco Inter e o C6 Bank. As três instituições financeiras oferecem abertura de contas por aplicativos e sites. No ano passado, em 2020, o Nubank registrou uma média de 36 mil novos clientes por dia. Hoje são mais de 35 milhões de usuários da Fintech. Entre os idosos, o percentual de novos clientes com mais de 60 anos chegou a crescer 20% em abril do ano passado, em relação a abril de 2019. O Banco Digital também diversificou o seu portfólio de produtos, passando a oferecer seguro de vida com o fluxo de contratação todo via aplicativo. Com mais de 1,2 bilhão captados em sete rodadas de investimentos, desde a sua fundação, o Nubank é uma das cinco instituições financeiras mais valiosas da América Latina. Do ano passado até agora, o Banco Digital completou a aquisição de três empresas. A Ex-Invest Corretora, digital investimento com mais de 1,5 milhão de clientes. A Cognitec, empresa de tecnologia norte-americana, que atua no mercado de engenharia de software. E a Plataforma Tech, consultoria de tecnologia especializada em metodologia ágil. No mesmo período, o Nubank também iniciou suas operações no México e na Colômbia, com o lançamento do cartão de crédito e diversificou seu portfólio no Brasil, passando a oferecer produtos, seguro, investimentos, soluções de pagamento instantâneo. Bem, gente, aqui está baseado a pesquisa que foram feita com esses milhões de clientes, né? No caso, foi usando a satisfação que o cliente tem, a confiança com a sua instituição, né? Ainda faltou o Banco do Brasil aqui também, né? Talvez tiraria um ou outro aqui e colocaria o Banco do Brasil, que seria interessante colocar ele também aqui. Mas, está aí para vocês a classificação da Forbes. Eu, literalmente, alguns estão aqui, eu não concordo, né? Trazer aqui esses bancos digitais como confiança, igual foi dado aqui pela revista Forbes, consideração de satisfação geral em confiança, taxas, serviços digitais e consultoria financeira das instituições. Bem, eu não acredito muito nisso daqui, não. Uma, porque confiança, você tem uma instituição financeira que sempre te deixa na mão ou que não atende as suas necessidades completas, não sei se realmente estaria esse ranking dessa forma a minha posição. Nessa posição que está aqui da Forbes, eu mudaria tudo. Literalmente, do primeiro ao último, eu trocaria tudo, né? Eu faria uma nova pesquisa aqui, colocando outros bancos e talvez os que estão aqui também, mas não nessa classificação conforme foi alincada aqui no Bank, Banco Índice e Bank e assim vai descendo os demais bancos. Não. Eu faria diferente a posição aqui, colocando os bancos em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Alguns que estão aqui não apareceriam na minha classificação. Se fosse para escolher 10, dentre esses que estão aqui, alguns não iriam aparecer mesmo. Nem chegaria nessa posição como a revista Forbes posicionou aqui. Mas, como foi feito uma pesquisa séria, as pessoas responderam isso, então, vem então à tona essa classificação dos bancos que as pessoas têm confiança a elas, né? Está aí para vocês, então, essa informação que a Forbes divulgou para vocês também aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje é para as cidades. Hoje eu quero dar um abraço para vocês aí do Nordeste em peso aí, viu? O pessoal aí de Caruaru, que está sempre ligado aqui no canal. E o pessoal da Bahia, ligadíssimo aqui no canal. Um abração para todos vocês aí, viu? E o pessoal do Rio de Janeiro, ligados aqui no canal. A galera de São Paulo em peso, ligadíssimos aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fica com Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri